Aí galera, tô aqui na pista de skate com os brothers, testando a câmera aqui e já fazendo um videozão Queijão! Queijão nervoso! Aí galera aí, ó Salve, salve! Hoje foi um bom dia pra testar a câmera, hein? Saí pra dar rolê, topei com os brothers aqui Só de boa Essa semana eu vou ver se eu dou um rolê de skate também, né? Vamos lá! Answer 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 Na... Olha Ahahahhaha. Oh, deficiência. Oh! Ahahahah! Ah! Nunca desista, nunca desista. Era a música, será? Era a música. eu falei então galera beleza então hoje foi o teste da câmera aí é na hora que eu tava andando de moto como você em microfone é eu vou ter que comprar um microfone ainda beleza é vou continuar filmando é lógico agora vai ter mais vídeos é só fazer um teste mesmo estou gostando muito da câmera beleza fui na pista de skate com os amigos lá mas quando estou usando o cartão de memória um pouco fraco é algumas coisas perdiam as filmagens que eu fiz muito da hora velho eu tô comprando cartão de memória bom e vou estar fazendo o vídeo direto beleza muito obrigado aí galera isso aqui só foi um teste beleza só um teste para ver como que fica tá certo é nós então beleza obrigado continua acompanhando o canal é curta compartilhe se inscreva no canal beleza tamo junto galera vamo que vamo agora vai ter mais vídeo em rã agora sim pôr do codio haha valeu